Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu tô trazendo um vídeo totalmente diferente dos vídeos que apresentei no canal até hoje. A partir de hoje eu vou mostrar pra vocês vídeos sobre moda. Eu vou mostrar uma peça coringa e o que você pode estar utilizando, sobreposição, combinação, tudo que você possa estar transformando aquela sua peça lá, largada, escondida, lá no fundo do armário que você acredita que ela não dá com nada, de repente ela pode dar sim. Dependendo da combinação que você fizer, vai ficar show de bola. Então eu escolhi uma peça coringa que foi esse macacão aqui, que é um tom de goiaba, um macacão tomara que caia, difícil de você usar em outras situações, é um macacão muito marcante, com uma cor muito marcante, que às vezes a gente pensa, poxa, não dá pra usar esse macacão sempre, porque senão parece uniforme. De repente você pode sim usar esse macacão, mas combinando com outras peças, que tal? Antes de mostrar pra vocês como que eu fiz essa composição com esse macacão, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal do Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica nesse link que tá aqui, mostrando, inscreva-se e já faz parte do canal Mulher Mais de 40. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo de moda e gostar dessa minha nova proposta, não esquece de dar um gostei aqui embaixo, pra ajudar na divulgação do canal. Se você ficou curiosa em saber como foi feita essa composição, o que que eu combinei, qual foi o look que eu fiz com esse macacão goiaba, tomara que caia, continua assistindo. Então vamos começar mostrando a peça sozinha, sem nenhum tipo de sobreposição e composição. Então eu escolhi uma sandália que tem um tom parecido com o macacão, uma sandália trançada, com uma cor meio laranjada, puxada pro rosa, assim, meio rosada, e uma bolsinha assim bem dia a dia, aquela que você joga no ombro ou você cruza e vai sair por aí. Dá uma conferida. Bom, no segundo look, o que que eu quis mostrar? Eu escolhi uma roupa mais, uma pegada um pouquinho mais arrumada, mas mesmo assim aquela que você sai de dia, que você pode estar uma temperatura amena durante o dia, mas aquele friozinho à noite. Então eu optei por suspender a barra do macacão, fazer aquela dobra embaixo pra criar um efeito mais esportivo, mas ao mesmo tempo eu coloquei uma sandália de salto fino, aquela sandália clássica, bem sequinha, pra ela não brigar com o visual. Pra fazer essa composição eu usei cinto e bolsa combinando, todas duas no tom escuro junto com a sandália que também é preta. E pra fazer a composição da parte de cima eu escolhi uma blusa, botuei somente até a parte da cintura, coloquei o cinto pra fazer essa composição, e essa blusa ela é fundo branco com umas flores que lembram a cor boiaba. Então uma manguinha mais suspensa e um colar de pérolas pra gente navegar nos dois conceitos, barra virada esportiva, colar de pérolas clássico, sandália clássica, um cintinho, uma blusa com tecido mais de algodão. E com essa mistura de peças eu quis criar um equilíbrio entre o esportivo e o clássico. Dá uma conferida, vê se você gosta. Bom, o último look eu escolhi uma peça com uma pegada mais noturna. Então se você vai sair à noite, a noite é realmente uma temperatura mais fria, então vamos pegar um casaco de couro pra dar aquela aquecida, né? Escolhi um colar com um efeito pra ele se destacar por causa do casaco que eu escolhi na cor preta. A barra do macacão eu decidi deixar ela solta, deixar ela reta, caindo bem em cima do escarpão. Então um escarpão com salto de médio pra alto, bico bem fino, bem clássico. E junto com essa pegada clássica, escolhi uma clutch bem colorida pra ela fazer o contraponto quando você tiver com ela aqui em cima, junto com o casaco preto, ela aparece. Mas quando você tá com ela no seu colo ou próximo, a perna, ela não aparece tanto. Ela combina com o macacão. Então eu tentei fazer essa pegada, prendi o cabelo pra ficar um efeito assim mais social, pra alongar a silhueta também. E vamos ver, vamos ver o que vocês acham. Dá uma conferida. Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Que vocês podem tá pegando essa peça que tá largada lá, guardadinha lá no seu armário e começar a fazer composições, começar a fazer combinações e surgir um look diferente, um look novo. Espero que vocês tenham gostado, porque assim, pensei muito e eu acho que vai vir muita coisa legal por aí. Não esqueça, se você tem uma sugestão de peça que você acha assim, que é difícil combinar, que você tem dificuldades, deixa nos comentários, deixa uma sugestão. Eu vou tentar ver se eu tenho alguma coisa parecida em casa. Vou tentar fazer uma composição e sugerir pra vocês aqui em vídeo. Hein? O que vocês acham? Pode ser? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo, dando um gostei pra mim, pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra fazer parte do grupo Mulher Mais de 40. E é isso. Fiz com muito carinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho